E aê pessoal, como é que cês tão? Eita, nóis! Hoje eu tô abrindo um pouquinho O floral dessa menina aqui, caraca! Ah, como é bom, né? Uma coisa eu digo pra vocês, ela chegou a 100 milhas por hora em quarta Rapidão É... anda, viu? Ah, não! Tem que dar uma maciada nela em alta agora, porque... Ai, ai! Eu sempre... Andei no totózinho com ela Que aqui até 600 milhas não pode passar de 5 mil RPM Depois pode Mas eu só uso ela na cidade, né, cara? É, meu... não adianta Hehehehe Essa menina é, ó... de sexta, velho O que que é isso? Tá, ó... Aqui, aquele probleminha lá das câmeras, olha lá, que maravilha Eita, nóis! Eita, nóis! Brincar, mas com responsabilidade, né? Principalmente pro bolso Caramba, cara! Não interessa em qual marcha você tá... Caramba, cara! Abre o acelerador e ela te joga pra trás Eita! Esse novo motor aqui Não é brincadeira, não Eu já fiz alguma esticadinha assim Uma vez ou outra, né? Com ela Mas hoje eu tô... Hoje eu tô puxando ela mesmo Ih, rapaz! Acho que ela pensou assim Ah, é? Então tá! Tem certeza que você vai querer andar comigo? Tá, agora essa rua aqui Que você... Às vezes, cara Pega Isso aqui inteira Verde Pô, é uma maravilha, bicho Mas às vezes A maioria das vezes pega assim, ó Abre o sinal aqui Fecha o outro ali Aí a hora que o outro ali abre O do outro lá fecha Ei, é uma... Me chorna, viu, rapaz? Ah! Deixa eu já aproveitar e responder umas... Preguntas! Cara, se fala PREGUNTAS Se você for analisar pelo português Soa errado pra Dedéu, né? Só que é o jeito correto de falar perguntas em... Espanhol Olha! Hoje já não soa tão estranho pra mim assim Mas vamos lá! PERGUNTAS! Hehehehe Ontem eu falei que eu tô começando um novo hobby Que é aquele de montar... A... Modelos em escala Aí teve gente que perguntou Que... Que modelo em escala, tal Não sei que material, tá? Ah... Quando eu era criança Nossa... Vai tempo nesse... Quando eu era criança, na verdade Ah... Os meus pais compravam Principalmente aviões Porque eu adorava aviões, né? Ah... Tinha uma companhia no Brasil Que tem hoje também Na época ela era a famosa Hoje ela já não é mais Chamava... Revel Ah... Revel E... Ela existe ainda hoje Hoje eu tenho... Se eu não me engano Eu tenho um ou dois Não... Um modelo que eu comprei Que é da Revel Ah... O que eu tô montando ali É... Fuj... Fujimoto Se eu não me engano Mas... A empresa famosa De modelo em escala Hoje... É... É a... Tamiya Tanto é que eles tem de tudo, né cara Tem modelo em escala Acessórios Pra... Pra montar os modelos Vixe... Tem um monte de coisa Então... É... É... Tipo... Plástico Você vai cortando as peças Tem que... Ah... Colar elas... Juntas... Tal... Pra montar o modelo Que nem aquele... Formula 1 que eu... Ah... Que eu peguei ali Ela tem 150 peças É um... Modelo assim... Meio que pra iniciante Porque já vem pintada A maior parte das peças Já vem pintadas Não tem tantas peças Entendeu? Entendeu? Então... Eu vou começar com essa A outra coisa que me perguntaram É... Ah... Você vai vender no Ebay? Por que que você não dá um de... Alguns de presente pra nós? Cara... É... É uma boa ideia Eu até posso dar alguns de presente De verdade Hum... O negócio É que... Ah... Eu também estou querendo fazer uma grana Pra um projeto que eu tenho Você entendeu? E que esse projeto Eu vou precisar de muita grana Muita mesmo Então... Eu vou ter que fazer dinheiro De algum lugar E... A minha ideia foi essa Eu falei assim... Ah... Eu monto E vendo, né? Então eu falei... Vou fazer isso daí Mas tem... Eu sei... Tem alguns modelos Que são baratinhos Tal... Que não... Não é porque são muito baratos Que eles são... Mal feitos Não... Não... Muito pelo contrário A qualidade dos modelos Hoje, cara É... Impressionante Nível de detalhes Então... Eu posso de repente até... Dar alguns de presente sim Outra pergunta que teve... Se eu vou fazer vídeo montando... Ah... Eu não tinha pensado nisso... Eu tenho que estudar se eu vou... Como fazer os vídeos Porque... Cara... É muita pecinha É muito trabalho Você entendeu? Tem que seguir manual Então... Eu não sei... Eu não sei como é que eu posso... Mas eu posso até... Eu não sei como eu posso fazer... Mas eu até posso pensar... E de repente... Fazer um vídeo... Ou fazer uma timelapse... Alguma coisa assim... Entendeu? Eu não sei... Eu precisaria estudar... Mas foi uma boa ideia... Que eu posso ver sim... Todas as ideias... Legais... São bem vindas... O negócio agora... É... A parte técnica minha... Aqui né... Mas posso ver... Tá certinho? Então... Fica assim... Fica um abraço... Aqui da Califórnia... Pra você... Aí... Onde quer que você esteja... Me assistindo... E nos vemos... No próximo vídeo... Um abraço... E até...